Pai, me dá disposição para aprender de Ti Pai, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez Pai, eu quero ser levado por Tua direção Ouvir Tua palavra e entender Por suprema exatidão o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pocari, tocari Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Pocari, tocari Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Pocari, tocari Nem mais um passo darei Nada farei sem ti Pocari, tocari Pocari, tocari Nem mais um passo darei Nada farei sem ti E vem Tem removo na casa Vem De removo na casa Vem E vem, vem, vem Tem removo na casa Tem De removo na casa Amém Remove bem Pra te sentir de novo De novo Remove O que eu quero é remove Pra ter o brilho no rosto De novo Remove Remove